Oi todo mundo! Tem o seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Mais uma sexta-feira chegando Mais um final de semana chegando E nessa semana nós já iniciamos aí A nova programação do canal Onde o Jornal Nacional tá segunda Quarta e sexta às oito da noite Terças e quintas às seis da tarde nós temos Vídeos variados E aos domingos às onze da manhã nós temos Mais vídeos variados também Ah Luiz, como é que eu faço pra não perder essas coisas, bicho? Muito simples, Imunda, muito simples Se você só se inscreve aí no canal Já ativa as notificações, entendeu? Pro YouTube te avisar aí, ó Luiz lançou vídeo novo, bicho, vai assistir E eu já quero começar o Jornal de hoje Falando de uma fanfic viva Na vida real Nick Jonas protagonizou Bicho, essa menina Tava aí na rua, acabou Caindo no negócio da bicicleta, se não me engano Ralou a perna toda Ficou toda melada, toda lamputada De sangue, por sorte dela Quem é que estava aí no mesmo caminho que ela O médico Negócio da Samu Da UPA Nananina, não Nick Jonas, bicho Nick foi lá, ajudou a menina Depois levou ela pra comer alguma coisa Conversaram E depois tá Escolhe o beijo Quer dizer, eu já estou aqui sedento Eu já estou sedento Porque eu quero uma passagem Pra ir pra esse negócio aí Onde é que Nick Jonas está? Eu quero uma passagem Entendeu? Eu vou chegar lá Avistei Nick Jonas na rua Já chego, ó Ai, Nick Socorro, Nick Nick, bicho Me ajuda E ele vier pra me ajudar Com o telefone na mão Peraí, eu vou ligar Polis Enfermeira Eu vou ligar pra enfermeira Eu tô na cara dele, bicho Não é assim que se resolve Eu também quero todas as coisas Os direitos são iguais Eu quero que você me leve aí Pra comer um negocinho Quero encher meu bucho Sou brasileiro Estou com fome E depois eu quero beijos Beijos Eu sou desses, bicho Imagina que soja essa menina Imagina Eu já quero o quê? Eu já quero que as pessoas Façam uma fanfic Você tá me entendendo? Onde a menina aí no caso é o Sean Porque sim, eu sigo o Sean com o Nick Tipo Outra pessoa que eu shippo também com o Sean É o Charlie Ontem o Charlie fez uma live aí no Instagram E tava eu lá comentando Eu love you, eu love you Que eu nunca vou que você escreveu em inglês, né? Assim, rápido, né? Eu vou saco Eu love you, eu love you, eu love you Nada do embuste me notar Aí chegou uma hora O Instagram disse Você não pode mais comentar Foi bloqueado Porque esse Instagram Você está empatando aí O meu relacionamento com o Charlie Mas beleza Aí quem foi? O Sean foi lá e entrou na live No instante a danzela Respondeu o Sean Quer dizer Tem alguma coisa aí? Ah, tem alguma coisa aí, bicho Tem alguma coisa aí Porque quer dizer Eu falei, falei, falei O Charlie não me viu O Sean quando fala ele vê Ai, gente Imagina Se todo mundo que a gente respondesse Se a gente estivesse pegando Eu finalmente seria a vagabunda Que eu queria ser Mas enfim, não sou Outra pessoa que eu tipo Outra pessoa que eu tipo Com o Sean, bicho É o Nile E o Nile Estava aí cortando o cabelo Hoje E postou no stories Cortando meu bebelo E aí Eu fiquei pensando Porque o Sean também faz isso, né? Fica cortando o cabelo E marca lá A arroba que corta o cabelo dele Posta a foto com a arroba E eu fiquei pensando Isso é per... Isso é pergunta, bicho Vocês não tem dinheiro Pra cortar nem o cabelo Aí tem que pagar dessa forma Fazendo merchan aí Pros cabeleireiros Quer dizer, a crise A crise do Brasil Chegou nos anos E o quê? Chegou no mundo todo Vou dar uma dica aqui pro Sean Pro Nile Pra você menina, menino E se vestir Eu corto meu cabelo aqui na rua São 12 reais Quer dizer Sean, Nile 12 reais, bicho Vocês convertendo aí com dólar Não dá nem 3 dólares Quer dizer Tu faz o cabelo aqui Por 3 dólares Tu não precisa ficar Postando foto Expondo, né? A as imunda Que tá cortando o teu cabelo Tu ainda pode passar Aqui na minha casa Uma água Que eu não vou negar Uma água Pelo amor de Deus Não vou ficar mais rico Nem mais pobre Aqui faz um calor Dos infernos No meu quarto tem um banheiro Fica aí a vontade Pra tomar um banho Ah, Luiz A porta não tá fechando São detalhes Entendeu? Eu fecho os olhos Eu fico aqui assim, ó Bota a mão no olho Não vou ver Não vou ver nada, bicho Juro por Deus Ai, meu Deus Eu quero O Drake Bell ontem Também postou uma foto Com o Sean Quem se lembra do Drake Bell Da série da Lake Lodge? Drake e Josh Eu amava essa série Mas não tipo Drake com o Sean não Tá, Drake? Tô de olho em você Principalmente que o Sean Tava aí Com o bico do peito Aparecendo Não entendi isso, Sean Por que isso? E ó, gente Tipo, vou falar em série Da Nicki Segunda-feira vai estrear A Kelly Smash Up Hein? Não sei se vocês já viram aí O comercial Pra quem gosta de Soul Luna Eu acho que é a mesma pegada Gostei muito de duas músicas aí De Kelly Smash Up Eu vou assistir pra ver Se não for boa Eu vou expor todo mundo aqui Vou expor Mas sabe uma coisa Que eu tenho certeza Que vai ser bom? Vai ser bom Vai ser Tail Swift Reputation Tour E ontem a Taylor Anunciou aí Confirmou na verdade Que Camila Cabello E Charles X Vai estar aí Abrindo a tour dela E ó, gente O melhor de tudo Sabe Foi a Camila Foi Porque assim A Taylor anunciou Depois a Camila foi Anunciou também E fez snaps gritando aí E aí postou um textão No Instagram Maravilhoso Que é o seu ideia Que ela é fã da Taylor Maravilhosa Assiste aí O stories da Taylor E o snappin Da Camila Oi, galera Essa é uma update de Tours do Reputation E eu já queria dizer Isso há muito tempo Mas os primeiros Atos do Reputation Tours Vai ser Charli XCX E Camila Cabello Essa noite É sparklin' Não deixe-lo E todas as peças Faltam Right into place Porque essas coisas Assiste dois shows Assiste dois shows A minha também Charli XCX Se da alguma coisa É maravilhosa também Então você assiste três shows Aços Mas assim, gente Eu não ia falar Ju, eu disse que eu não ia falar É verdade Não tô falando com ninguém Isso Olha o ponto que eu chego Eu tô falando com a parede Mas enfim Eu tô falando com você Na verdade Cara, o menino Menina Ei, travesti Eu não ia falar sobre isso Mas eu vi vários embustes Dizendo Ah, a Camila tá pongando Aí na fama da Taylor E blá 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 Vocês são ridículos, bicho Camila tem a sua própria fama Camila está aí fazendo a sua história E ela não precisa se pongar Na fama de ninguém Vai ser uma ótima oportunidade Pra Camila Afinal de contas As tours da Taylor Sempre são imensas São em estágio Muita gente Vai ser ótimo pra Camila Como experiência também Mas tem outros embustes também Dizendo que Ah, a Taylor Tá querendo se pongar Aí na Camila Pelo amor de Deus Gente Olha Olha Você tá falando merda, querido A tour da Taylor Nem começou ainda Só está aí Vendendo alguns ingressos E formando aí os parados Já está sendo considerado Uma das mais lucrativas da história Quer dizer Falar aqui no ano passado Das 10 pessoas Que mais venderam aí Em 2017 Quem é que está na lista? Taylor fucking sweet Em terceiro lugar Entre as 10 pessoas A única mulher Então assim Parem de querer Vem dar a gente De Taylor e Camila Elas são amigas São maravilhosas E não merecem Ficar se encostando Em ninguém Falando em shows Eu pensei Que eu tinha amigos Eu não tenho amigos Eu tenho embuste Porque olha só O que os amigos Dessa menina fez Os amigos Fizeram pra ela Tá? Ela não tinha condições De ir pro show Da Dani Lovato E eles deram Um ingresso pra ela Que meus amigos Me dão Meus amigos Me dão desgosto Meus amigos Me mandam áudio aí De 50 minutos 4 horas da manhã Quer dizer Meus amigos São esses Embustes Outro exemplo aqui Five seconds of summer Começou a vender Os ingressos aí Né Pro Brasil E aí Não teve uma alma Uma alma Pra dizer assim Toma amigo O ingresso Passagem aérea Hospedagem De 5 dias aí No Rio de Janeiro De São Paulo Sei lá Enfim Não teve um embuste Pra me dizer isso Então assim Vou cortar relações Vou cortar Vou bloquear Ah Luiz Sua foto não está mais no Whatsapp Você tirou? Tirei Mentira Que eu bloqueei você Foi onde que estreou o clipe De J-Hope Do BTS Maravilhoso Bicho Assistiu Fiquei sedento Ah Luiz Você não gravou reação Não posso gravar mais reações Gente Eu vou tentar Mas eu não posso Não posso Mas o J-Hope é maravilhoso Comei demais O clipe do Bolinho A música do Bolinho Outro Bolinho Também que lançou música ontem Foi a Megan Trainor No Excuses Com o clipe também Cripe maravilhoso A Megan é linda Meu Deus do céu E a pedra gente Eu fico chocada em Cristo Que eu olho E assim eu falo Gente Não tem um Não é possível É real isso aí Isso é Photoshop E por falar em coisas reais Gelena Todo mundo já está cansado De saber que é real E tá vivíssimo Ontem foi o aniversário Do Justin Maravilhoso Parabéns E Sereninha foi No Instagram Postou uma fotinha aí Falando um negócio Que eu não entendi Mas eu sei que foi pro Justin Com certeza Vou falar em Justin Gente Justin me representa até nisso Porque estavam os fotógrafos Tirando foto dele na rua E ele estava comendo Uma pessoa normal faz o que? Para de comer Entendeu? Faz assim Faz assim Faz fotos Pra sair um negócio Uma foto bacana Justin não Justin é gente como eu Como eu Justin continua comendo Maravilhoso Aí sai as fotos Tudo assim 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 É isso mesmo Justin Pisa mais Ícone É o episódio do dia de hoje A gente vai ficar Com essas fotos da Lauren Lauren postou aí Negócio do Stories Gente a Lauren Ela tem uns negócios Ela estava maravilhosa esses dias Não sei se vocês perceberam né No Twitter Interagindo Estava maravilhosa Linda em Cristo E aí Postando essas fotos maravilhosas Com esse olho maravilhoso Essa boca maravilhosa E eu já vou ficando sedento Sedento E aí do nada Ela vai Posto uma foto Do Ty Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Caiu tudo Bicho Vocês caíram Não pode Ai gente Eu não vou Fazer essas brincadeiras Eu não vou Fazer essas brincadeiras Desculpa Mas sabe aqueles vídeos Que as pessoas Mandam no Whatsapp Que as vezes É um quarto escuro Assim A cama E do nada Vem o rabo Em você Foi assim Que eu me senti Eu estou ouvindo As fotos da Lauren Eu estou sedento Aí eu vou passando Assim Nossa senhora Que maravilha Do nada Eu recebo Aí essa realidade Mas enfim Foco na lambida A Lauren merece Bicho Ai Luiz Não gostei da lambida Do dia de hoje Você é uma imboda Você é indico Você fica falando mal Do Ty Bicho Eu sou uma imboda Ai bicho Socorro O que eu vou falar Para uma imboda Bessa Ai imboda Beija aí o Ty Luba o Ty Faz o que tu quiser Com o Ty Entendeu Ó Você está aí No Ty Mas agora Para saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Ó Tem um videozinho aqui Falando sobre os casais Que o tipo de Riverdale E tem um videozinho aqui Falando aí De gordofobia E da Demi Que o pessoal Está chamando de gorda Então clique aí Bicho Vai assistir Esses videozinhos Estão dando a nova programação A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Ó Falou Já vou Tchau 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 Tchau